A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará tem a honra de realizar a solenidade de colação de grau remota de alunos do curso de licenciatura em Letras de Língua Portuguesa das turmas 2015 e 2016 do Instituto de Estudos do Xingu, IEX. Em nome da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, parabenizamos os concluintes e cumprimentamos os familiares pela conquista. Esta solenidade de colação de grau remota contará com a participação das seguintes pessoas. Como presidente da sessão, o magnífico reitor da Unifespa, professor doutor Maurílio de Abreu Monteiro, a diretora do Instituto de Estudos do Xingu, a professora doutora Elane Ferreira Dias, o coordenador do curso de licenciatura em Letras de Língua Portuguesa, o professor mestre Edinaldo Cândido Moreira Gomes, a vice-coordenadora do curso de licenciatura em Letras de Língua Portuguesa, a professora doutora Luciana de Barros Ataíde, também para a ninfa das turmas. Fazem parte desta sessão solene remota também aqueles que com muita dedicação chegaram a este momento, os concluintes do curso de licenciatura em Letras de Língua Portuguesa. Letras de Língua Portuguesa, Adriana Silva de Castro, Hélia Carla Souza de Vasconcelos, Lívia Luiz de Souza Brito, Luciléa Pinheiro Rodrigues, Luzicleia Lima de Matos, Paulo Ferreira de Carvalho, Samara da Silva Fernandes Lopes, e o Eliton Rafael de Araújo Guida. Neste momento, está com a palavra o magnífico reitor da Unifespa, professor doutor Maurílio de Abreu Monteiro, que fará a abertura desta cerimônia. Bom dia a todos e a todas. Aqueles que nos ouvem, podem que participam desta sessão, embora remota, ela cumpre todos os requisitos. É de formalidade e festividade. De formalidade por quê? É uma sessão formal, e tem que ser assim, porque as leis da nossa república indicam que diversas atividades, dentre elas, o magistério, elas só podem, essas atividades só podem ser exercidas na medida em que seja otorgado o grau por alguma instituição credenciada para tanto, credenciada pela nação. Então, essa solenidade, nesta solenidade, por isso que ele é muito formal, nós, e quando eu digo nós, nós estamos aqui falando a professora Elane, o professor Edinaldo, a professora Luciana, nós, em nome de toda a universidade, e por delegação da comunidade, por delegação do Ministério da Educação, nós vamos otorgar um grau. Ou seja, nós vamos estar dizendo que todos que foram listados, a Adriana, a Hélia, a Lucélia, a Samara, a Lucicléia, a Lívia, todos, o Paulo, todos serão, a partir dessa solenidade, credenciados pela nação brasileira para exercer a docência. Para nós é motivo de muito orgulho e muita felicidade. Portanto, essa sessão, essa solenidade, é uma solenidade formal. nós estamos anunciando para a nação brasileira que nós temos mais profissionais habilitados, e só nós podemos fazer isso, habilitados nessa tarefa magnífica que é de ensinar. E ela é festiva, porque para nós é um momento que a gente está cumprindo a nossa nação, a nossa missão, melhor dizendo, entregando com muita felicidade professores, para se integrarem junto conosco a essa tarefa de ensinar. Então, com essas palavras e com muita felicidade, eu declaro aberta essa sessão solene e festiva de colação de gravação. Neste momento, felicitamos a todos que acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em Teu seio Ó liberdade Desafio nosso bem da própria morte Ó pátria amada E toda a terra Salve, salve Brasil Um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem Teu formoso céu Resonho e límpido A imagem do cruzeiro Esplandece Gigante pela própria natureza És velha a sorte Clávido conosco E o Teu futuro Espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras milas Pro Brasil Ó pátria amada Os filhos deste sol As mãos gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente Em berços esplêndidos Ó o som do mar E a luz do céu profundo Fulguras ó Brasil Florão da América Iluminada ao sol Do novo mundo Do que a terra Mais na reta Teus risonhos Lindos campos Tem mais flores Nossos voces Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Ó pátria amada Salve, salve Brasil De amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas Estrelado E diga o verde Lolo Desta frâmula Paz no futuro E glória no passado Mas segues a justiça Clava forte Verás que um filho teu Não foge a culpa Nem tem ninguém Que te adora A própria morte E terra adorada Entre outras mil Mais um Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol Escalante Pátria amada Brasil Passamos a palavra A concluente Adriana Silva de Castro Para fazer o juramento Em nome da turma Solicitamos aos concluentes Que ergam o braço direito E repitam comigo Prometo No exercício De minha profissão De professor Desempenhar Com integridade E rigor científico As funções Na minha área De atuação Trabalhando Pelo encontro Do homem Consigo mesmo Tendo em vista O valor Da pessoa Tornando-o Consciente Da realidade Que o cerca Lutando pela educação Na direção De uma sociedade Mais justa Mais crítica E mais humana Segundo a ética Profissional E os princípios Das ciências Humanas Assim Eu juro Neste momento O presidente Desta Secessão Sobem Remota O professor Doutor Maurílio de Abreu Monteiro Fará Autorga De grau Aos concluintes Bem Então Nos termos Na legislação Vigente E aqui Representando A Unifesp Eu faço Com muito orgulho Por estar Representando A nossa instituição Em nome Dos professores Em nome Em nome Dos técnicos E em nome Dos alunos Então Em nome Da comunidade Acadêmica E Pelos poderes Que me foram Delegados Pelo Ministério Da Educação Eu Eu Outorgo De licenciados E licenciadas Aos Professores Agora Adriana Da Silva De Castro Hélia Carla De Souza De Vasconcelos Lívia Luiz De Souza Brito Luciléia Pinheiro Rodrigues Luciléia Lima De Matos Paulo Ferreira Carvalho Sâmara Silva Fernandes Lopes Wellington Rafael Gostaria muito Nessa solenidade Promover Aquele ato Simbólico Tão importante De colocar O capelo Em cada um De vocês Mas em função Da pandemia Não Podemos Fazer Mas Com essa Minha declaração Em nome De todos Os professores De todos Os técnicos De todos Os alunos Sintam-se Formalmente E Sentimentalmente Outorgados E Que esse ato Se reicobra De todo Simbolismo Que é muito Importante Para nós Para nós Que somos Profissionais De educação Nessas palavras Com essas palavras E com esse ato Simbólico Eu otorgo O grau Aqueles E aquelas Que eu listei Nomenalmente E para expressar O sentimento De todos Os concluintes Convidamos A formanda Ou melhor Formada Elia Carlas Souza De Vasconcelos Para fazer Seu discurso Bom dia A todos E a todas Hoje Dia 8 de julho De 2020 Em meio A um cenário De pandemia Estamos reunidos Para nossa Colação De grau De forma Remota Em nome De todos Digo Que gostaríamos De estar Participando Deste evento Presencialmente Pois gostaríamos De abraçar Cada um De vocês Nossos professores Os técnicos Abraçar Nossos colegas De turma Que ainda Não chegaram A este momento Mas que já Estão dando Os últimos passos Para receberem A autógrafa de grau Parece que foi ontem Olhares ansiosos Por conhecerem As letras De nossa formação Sensação De espírito aventureiro Que tínhamos Por termos Acabado De entrar Em uma Universidade Federal Nas duas Turmas Que estão Aqui Representadas 2015 E 2016 Muitos Foram As desistências Por inúmeras Situações Que não cabem Aqui relacionar Mas nós Continuamos Foram Quatro anos De convivência Permeada Por impulsos Conflitos Entendimentos Desentendimentos Laços Sólidos De amizades Dificuldades Muitas Superações Foi um grande desafio Desbravar o universo Das letras Foram quatro anos Tendo a leitura Como a melhor amiga Aquela que acolhe Diverte E passa o tempo Nos momentos Mais amenos Não deixando De ser tirana Inconveniente E exaltiva Nos momentos De estudos E pesquisas A cada módulo Disciplinas Com professores Diferentes Uns mais Doces Outros Mais carrascos Uns mais Compreensivos Outros Nem te buveavam Na hora de pensar A caneta Nas notas E reprovar Acho que ninguém Esquece a loucura Dos estágios Dos projetos De ensino Especialmente As alunas Que se tornaram Mães Durante o processo De formação Era uma amada Daqui A outra Prova De cá A magia Da literatura Fez o tempo Passar Diante De nossos Olhos De tal forma Que só Anotamos Agora Quando olhamos Para trás E conseguimos Enxergar O quanto Andamos O quanto Mudamos E o quanto Crescemos Agradecemos A todos E a todas Que aqui estão Agradecemos A nossos Familiares Agradecemos A nossos Filhos E filhas A nossos Esposos E esposas A nossos Professores E professoras Que com a Grandeza Dos verdadeiros Mestres Deram-nos Todo o Respaldo Necessário Para que Pudéssemos Galgar Tal caminho Com o máximo De segurança Possível Para todos E todas Nós Que estamos Agora Recebendo Essa autógrafa De grau Eu digo O presente É tão Grande Não nos Afastemos Não nos Afastemos Muito Vamos De mãos Dadas Obrigada Neste Momento Solicitamos A atenção De todos Para ouvirmos Os pronunciamentos Desta Solenidade Remota Com a Palavra A professora Doutora Luciana De Barros Ataíde Vice-Coordenadora Do curso De Letras Português E Paraninfa Das Turmas É O seu discurso Acabou me emocionando Também Hélia Então assim Foi Bom Eu entrei Na universidade Vocês Já estavam Caminhando Né E Foi muito Para mim Muito gratificante Finalizar A caminhada Com vocês Né Caminhar Ao lado De vocês Fazer parte Desse momento E assim Para a gente Que é professor E cada nível Que nós vamos Atuando Em nossa área De formação Eu falo por mim Que quando Trabalhava Na educação Básica No ensino Fundamental Era assim Uma alegria Muito grande Ver os alunos Saindo do ensino Fundamental E chegar No ensino médio Trabalhando Também no ensino Médio Era muito Gratificante Ver os alunos Saindo do ensino Médio E entrando Nas graduações E agora Para mim Que é outra Etapa Que é esse momento De chegar No ensino médio Como professora No ensino superior Como professora Do ensino superior E ver Vocês Saindo da universidade Saindo da graduação Para trilhar O caminho Profissional De vocês Alguns já começaram Alguns já estão No caminho Já iniciaram A trajetória De docência Mesmo durante A graduação E agora Vão só Solitificar Esse momento Essa formação E colher Os frutos Que estão aí Por vir Nessa caminhada De vocês E aí nesse momento Eu quero até Mencionar Um dos frutos Que já estão Sendo colhidos No trabalho De toda a nossa Equipe IEX Equipe Instituto de Estudos Do Xingu Nós tivemos A aluna Simone Que foi Da primeira Turma De letras Letras 2014 Que formou Que defendeu O seu TCC Fez a sua Colação de grau E hoje Ela vai fazer parte Nessa agora Já em 2020 Ela vai fazer parte Do projeto PIBID Língua Portuguesa Som Félix Do Xingu Como professora Da educação básica Ou seja Ela foi Nossa aluna E hoje Ela vai trabalhar Com a gente Com o projeto De ensino Enquanto professora Enquanto docente Já atuando Na rede municipal De ensino De São Félix Do Xingu Como professora Do ensino fundamental 2 De sexto Ao nono ano Professora De língua portuguesa Então olha só O resultado Do nosso trabalho Que às vezes A gente quer sim Já ter os resultados Imediatamente Todos os frutos Colhidos imediatamente Mas olha Ela começou lá Em 2014 Fez todo o trajeto E hoje Uma profissional Aí formada Pelas nossas mãos Nós professores Também que passamos Por esse processo De formação E trabalhando Com vocês Também estamos Em constante formação E a gente aprende É claro A cada dia Então eu tenho Muito, muito O que agradecer E parabenizar A cada um De vocês Por estarem Aqui nesse momento Por ter conseguido Superar todas As dificuldades Que foram muitas E muito bem falado Pela aluna Hélia Principalmente As meninas Que se tornaram mães Nesse processo Então era Filhos Para a sala de aula Levando para a sala de aula É uma saída Para amamentar Volta para a sala de aula É o professor Que pega o filho Da aluna No colo Então foi Nossa, isso Para a gente É um Para a gente Que é o professor E que acompanhou isso E ver esse resultado E ver que vocês Não desistiram Para a gente É muito, muito, muito Gratificante E é também Um momento em que a gente Respira fundo E diz A minha profissão A escolha que eu fiz Para a minha vida profissional Vale a pena Tudo Vale a pena Quando a alma Não é pequena Muito Obrigada A todos vocês Por terem feito E vão Com certeza Continuar fazendo parte Da minha vida Obrigada Falará agora O coordenador Do curso de licenciatura Em letras Língua portuguesa O professor Mestre Edinaldo Cândido Moreira Gomes Bom dia a todos E a todas Magnífico reitor Maurício de André Monteiro Senhora diretora Elayne Ferreira Dias Senhora vice-coordenadora Professora doutora Luciana de Bausa Taís Caríssimas e caríssimas Formandos E demais colegas Eu acho que Como bem pontuou O professor Maurílio A professora Luciana Nossa querida Aluna Hélia Eu acho que Este é um momento Especial Formal E sobretudo Emotivo Então Nesta linha De pensamento Eu acho que É preciso que hoje Agora todos vocês Colegas de profissão Sobretudo Porque Nós Como docentes Devemos Sempre estar Atentos E compromissados Com os valores Democráticos A procura De uma sociedade Mais plural E equânime Sobretudo E É É necessário Então Como bem pontuou Nossa querida Hélia Vou aproveitar O seu discurso É necessário Que nós caminhemos Então como docentes De mãos dadas E caminhando de mãos dadas É preciso que nós Estejamos atentos E isso está nesse poema Do Carlos Duvão de Andrade É preciso que nós Estejamos atentos A vida E que consideremos Eles dizer Como ponto final É isso Sejam bem-vindos Agora A essa nova função Social A esse compromisso Com a educação Que vocês todos Ingressam Simbolicamente A partir de hoje Obrigado a todos E a todas E tenhamos E tenhamos Uma ótima sequência De formatura Em tempo Procedemos com a correção Do nome da Adicente Samara Para Samara Da Silva Fernandes Leônidas Com a palavra A diretora Do Instituto De Estudos Do Xingu E ex A professora Doutora Elaine Ferreira Dias Bom dia A todos E a todas Cumprimento A mesa Iniciando Com o professor Maurílio Reitor Da nossa universidade Os professores Edinaldo E Luciana Coordenadora E vice-coordenadora Do curso de letras Cumprimento Os graduados Graduadas Aqui presentes É uma grande emoção E satisfação Poder participar Dessa cerimônia Solene De colação De grau Do curso de letras Agradeço A todos Que possibilitaram A realização Dessa cerimônia Em formato Virtual Meus sinceros Agradecimentos Ao professor Maurílio Pela honrosa Participação A Shirley Que atuou No cerimonial Aos professores Edinaldo E Luciana Representando O curso de letras E a todos Os presentes Que mesmo Nesse momento De pandemia Continuam Trabalhando E acreditando No futuro Hoje A Unifespa Por meio Do Instituto De estudos Do Xingu Entrega A sociedade Oito profissionais Licenciados Do curso De letras Foram Quatro anos De um intenso Programa De estudos Alicerçado No ensino Na pesquisa E na extensão De forma A permitir A formação Humana Social E científica Em um cenário Como o atual É preciso Antes de tudo Atuar com compromisso Com ética E determinação Respeitando A diversidade As limitações E potencialidades De cada situação E lugar Como futuros profissionais Da área de letras Desejo sucesso Nessa etapa Da vida De cada um De vocês E em uma perspectiva De reflexão Finalizo Com a mensagem De Paulo Freire Grande educador Brasileiro Educar-se É impregnar De sentido Cada momento Da vida Cada ato Cotidiano Que sejamos Educandos E educadores Cada vez Mais conscientes Meus parabéns E abraços Virtuais Aos novos Licenciados E licenciadas Em língua portuguesa Obrigada Com a palavra O magnífico Reitor Da Unifespa Professor Doutor Maurílio de Abreu Monteiro Que fará O seu pronunciamento E encerrará Esta sessão Solene Remota Bem Então eu gostaria Muito de agradecer A presença De todos Queria Saudar-se Com Não apenas Formalmente Mas de forma Muito especial É muito 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 gratificante Encontrar Vocês Nessa cerimônia Elane É muito 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 Custoso Muito prazeroso Poder Lhe ver Mesmo que virtualmente Parabéns O professor O professor Edinaldo Realmente Tem sentido Quando a gente vê Os nossos Alunos Se formando É muito especial A professora Luciana Que tem uma tarefa Que tem uma tarefa Que é honrosíssima Ser paraninfa Na verdade É madrinha Vocês têm agora Uma madrinha A mais Isso é uma honra Para nós que somos Professores E professoras Poder Assumir a condição De paraninfos De uma turma É muito bom Porque é uma Responsabilidade No resto das nossas vidas Mas uma responsabilidade Gostosa Que nós assumimos Com muito Muito orgulho Então eu queria Agradecer A Chile E os demais servidores Que estão nos acompanhando Nessa Nessa sessão Muito Que nos Orgulha muito Bem Então eu queria Organizar a minha fala Com pelo menos Três aspectos A primeira delas É que talvez Seja extremamente Relevante É que quando A Hélia Se não me falha A memória A Hélia Fez que foi A A que Representou O sentimento Da turma Disse Olha Algumas Nós Se tornou mãe Durante O Mãe Durante O nosso curso E a maternidade Dentre outras Atividades Maravilhosas Que a vida humana Nos permite Permite no caso Aos humanos Ela ensina Uma coisa Que às vezes As pessoas Não conseguem entender Quando nós Dizemos E repetimos Que a educação E o ensino Não podem ser Mercadoria É porque É justamente Aqueles Que estão Assumindo a tarefa De mães E pais Nunca Nunca pensam Organizar uma lição Para o seu filho Uma lição Não necessariamente Formal Mas Meu filho Ou minha filha Não faça isso Ou faça assim Ou faça Desta forma Em como está Ensinando Nenhuma mãe Nenhum pai Pensa Quanto eu vou ganhar Por isso Monetariamente Ao ensinar meu filho A um padrão De comportamento A um A ser respeitoso Ao ser ético Ninguém Né Luciana Ninguém pensa Quanto eu vou ganhar Por isso Por isso Que educação Não pode ser Mercadoria Porque imagina Hélia Se cada mãe Se cada Pensasse Quanto eu vou ganhar Que eu senti Da mercadoria Para eu ensinar Meu filho A minha filha A ter Algum tipo De padrão De comportamento Nós estaríamos Construindo Uma sociedade Marcada Pela incapacidade De ter laços De solidariedade Laços De compreensão E sobretudo Laços de generosidade Educação É sobretudo Generosidade Então hoje Ao entregar Para a sociedade Formados Graduados Oito licenciados Licenciadas Né Professores Nós estamos Fazendo um grande gesto De generosidade Generosidade Ou seja Educação Ensino Não é mercadoria Porque ela é Sobretudo Generosidade É essa capacidade De pegar na mão E levar para frente Levar para frente Então É por isso Que é tão difícil Alguns entenderem Enquanto um smartphone Um carro Pode ser uma mercadoria Porque ele está Ele está Desapegado De sentimentos Educação Não pode Ela não pode Porque ela é Sobretudo Generosidade Ela é paciência Ela é a capacidade De nos emocionarmos Com os nossos alunos Então essa é a primeira Indicação E que eu quero dar para vocês Sejam Generosos com seus alunos Sejam generosos com seus alunos Percebam que Evidentemente Indiscutivelmente Nós temos que lutar Por melhorias salariais Pelas melhorias Das condições de ensino Essa é uma tarefa Imprescindível Mas Ensino Não é mercadoria Ensino é generosidade Sejam Professores E professoras Generosas Isso muda Muda a vida de vocês Muda a nossa vida E muda o mundo Essa é a primeira Indicação Que eu queria deixar Que vocês guardassem Na memória De vocês A A segunda Indicação Que eu gostaria muito De deixar Para vocês É Eu volto novamente A repetir O que a Hélia falou Realmente Essa tarefa Envolveu Envolveu Muito A dedicação Os méritos Individuais Evidentemente Houve méritos E há méritos Individuais Todos os formandos E todas as formandas Ao construírem Essa carreira Ao se dedicarem Ao conseguirem Superar um processo Seletivo E está aqui Esse mérito Concretamente É um mérito É individual É importante Ninguém vai Discredenciar A vitórias Individual De vocês Como também A Hélia falou Que representou Os alunos E alunas Houve também A solidariedade A manifestação Dos familiares Dos esposos Dos namorados Dos pais Também Também é uma vitória É uma vitória Da família É uma vitória Dos que estão próximos É uma vitória De vocês Importante Que vocês Mantenham isso vivo É uma vitória Dos familiares Dos amigos É uma vitória Da nossa instituição Nós Professora Elane Estamos entregando Para a sociedade É uma vitória Nossa Sentimos muito felizes Com isso Mas O mais importante Me parece Que vocês Tenham na memória Algo que o professor Edinaldo Apresentou É uma vitória Sobretudo E não esqueçam disso Na nação brasileira Nós Tocamos Executamos O hino nacional Porque uma nação Tem a noção De solidariedade Solidariedade É aquela história Não vamos deixar Ninguém para trás Não vamos deixar E E que fica para trás Geralmente São os mais frágeis Aqueles que mais precisam Da ajuda da nação E E não esqueçam disso Ao Dessepenhar Suas atividades Na vida social Ou seja Evidentemente Que muito As conquistas São Aspectos E Reverecimento Individual Claro Nós somos indivíduos Somos diferentes Temos uma relação É vitória da família Mas É vitória da instituição Mas sobretudo É uma vitória Da nação Uma nação Que É uma nação Que existe Nós podemos Na diferença Ter um projeto Que é utópico Mas é fundamentalmente Que nos guia Não vamos deixar Os mais frágeis Para trás Vamos Levar Junto conosco Para frente E isso Uma nação Que se coloca Nessa Com esse compromisso Ela não pode Abrir mão De ter educação pública Porque educação Não é mercadoria E ela é fundamental É passo Imprescindível Para ninguém Ficar para trás Então vocês Que estão Se formando agora Lembrem disso Sempre Eu sou um vitorioso Mas eu não sou um vitorioso Por mim mesmo A minha família E meus amigos Que me ajudaram A chegar aqui Nós não somos Vitoriosos Por nós mesmos Ensimesmados Nós somos vitoriosos Por conta de algo Que é muito mais lindo Algo que é Mais construtivo Que é a perspectiva Maravilhosa De juntos Como foi colocado aqui De juntos De juntos Juntos Avançavam na construção De uma nação Menos desigual De uma nação Mais justa De uma nação Que insista 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 E dá a mão Para os mais frágeis E estender as mãos A mão para os mais frágeis Ela é De uma nação E o estender a mão De uma nação Para os mais frágeis Ela não pode Prescindir De um ensino público De qualidade Que vocês são parte Importantíssima Então Eu queria Com essas Palavras Parabenizar Dizer que temos Muito a festejar E que hoje É um É um momento De que nós Possamos festejar A generosidade Da educação E a A utopia De uma nação Por vários caminhos Mas sobretudo Por conta Pelo caminho De educação Pública Insiste Em dar a mão Àqueles que mais precisam Construir um futuro Melhor Para todos E para todas Viva O ensino público Viva A licenciatura Viva a nação brasileira Parabéns a todos E a todas Seguamos juntos Construindo a nação Mais solidária Obrigado Parabéns a todos Viva a nação Viva a nação Legenda Adriana Zanotto